E a Prefeitura anunciou na manhã de hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores e também a antecipação do salário do mês de dezembro. A gratificação natalina será acreditada nas contas de todos os trabalhadores ativos e inativos da administração direta e indireta na noite da próxima quarta-feira, assim como o salário referente ao último mês do ano.